Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista, Marcial, cansada, muito cansada, puxei bastante hoje. Cheguei no 5.7, um bom tempo, 5.7, 4.9, 19 minutos e 10 segundos, 1 quilômetro e 27, 1 quilômetro e 68 metros. Estou cansada, hoje eu puxei bastante, fruto da minha irritação, estou bem brava, bem brava, bem brava hoje. Então eu descontei na esteira, melhor descontar na esteira do que nos médicos, melhor, eu já descontei neles também, né? Já descontei neles. Como eu disse, eu não gosto de médicos, né? Eu não gosto de médicos, porque eu acho que eles não têm bebado. Tem alguns que não entenderam ainda que a gente está no século XXI e que a gente tem que tratar, né? Que a medicina evoluiu para alguma coisa, né? E inclusive para tratar pessoas, todas as pessoas, das crianças até as pessoas da terceira idade. Então eu acho assim estranho que você vá no hospital ou leve alguém no hospital com problema de saúde. Sério, né? Uma pessoa com mais de 80 anos que naturalmente tem várias questões de saúde, né? Porque eu nunca vi uma pessoa com mais de 80 anos não ter vários problemas de saúde, né? E o médico diga para você que vai ser difícil essa pessoa sobreviver. O médico diga isso para você. O médico, você leva uma pessoa no hospital para salvar essa pessoa. E o médico te diga isso. Ele não disse isso diretamente, mas mais ou menos ele disse isso. Eu não preciso dizer o quanto eu fiquei nervosa. E o quanto eu tive que me segurar. Para não meter a mão na cara deles. Mas eu disse umas verdades para eles. É por isso que eu falo que a medicina e os médicos são muito mal preparados. Eles ainda não entenderam que a gente terá uma população de terceira idade muito grande. E eles vão ter que se virar para cuidar dessas pessoas, né? Aliás, eu não sei porque eles fizeram medicina. Eles deveriam ter feito outra coisa. Se eles não dão conta de tratar de pessoas com mais de 80 anos. E aí você vê que todos eles, todos os médicos vão te atendendo. E tem um discurso de que o seu parente vai morrer. Imagina você ouvindo isso. Você vai no hospital, leva o seu parente. E você ouve isso do médico. De todos eles. E você não tem como te amar o seu parente ir lá. Porque se você te amar, o seu parente morre mesmo. Você não sabe se ele vai morrer lá ou se ele vai ir lá fora. Sabe, realmente. Só quem passou por essa situação sabe. Eu estou extremamente nervosa. Extremamente nervosa. Eu vou ter que me segurar muito. Para não discutir como eu já discuti com toda a equipe. Eu já discuti com todos os médicos. Todos eles já estão com receio de mim. E vão ficar mais. Porque eu fui obrigada a dizer. Que se eles não tem preparo. Para atender uma pessoa com mais de 80 anos. Então eles não devem ser médicos. É melhor que eles vão para outra profissão. É. Porque. É impossível, né. Uma pessoa com mais de 80 anos. Não ter uma série de outras questões. É. Parece que eles nunca foram. Atenderam pessoas. Com mais de 80 anos. Estou muito nervosa, gente. Muito nervosa. Eu não gosto de médico, tá. Nem médico, nem médica. Eu não gosto. É um profissional que me irrita profundamente. É muito raro eu gostar de um médico, tá. A arrogância deles eu posso citar várias características. Que justificam não gostar de médicos. E dos profissionais de saúde. Eu acho que eles são despreparados. Eles não têm informação. Emocional, moral, ética, postura. Para atender pessoas. Eles atendem pessoas como se fossem objetos. É. Você imagina. Você levou um parente seu. Que tá mal. E você ouviu isso. É. E você não tem o que fazer. É. Eu tô muito nervosa. Eu já briguei com a equipe toda. Com todos os médicos. E assim. Estão me segurando para não tomar outras atitudes. Eu só não tô tomando. Porque eu tô preocupada. Com a pessoa que tá lá. Só isso. Então eu tive que falar. Pra essa pessoa. Que é a chefe da equipe. Que eles têm que mudar esse discurso imediatamente. Imediatamente. Porque eles são responsáveis pela pessoa que tá lá. Se eles não tem preparo pra atender uma pessoa com mais de 80 anos. É melhor eles mudarem de profissão. Se a medicina. No século XXI. Não consegue tratar. De uma pessoa com mais de 80. E nós seremos. Uma população. Grande. De mais de 80 anos. Então. A medicina não resolveu. A medicina não é do contra. Porque a população. Da terceira idade será maior de todas. Então a medicina tem que resolver. Essa lacuna, né? E os profissionais de medicina. Eles têm que resolver esse problema. Se eles têm alguma dificuldade de atender. Pessoas com mais de 80. Porque essa dificuldade é deles. Então assim. Quando você vai. Levar uma pessoa querida. No médico. No hospital. Você tem que criar uma proteção. E não ouvir o que eles dizem pra você. Você tem que ter fé. Que vai dar certo. Que ele vai ficar bem. Você não pode absorver. O que essas pessoas doentes. E não resolvidas. Que são médicas. Que a gente chama de médica. Uma gente arrogante. Uma gente não resolvida. Que não se coloca no lugar do outro. Porque. Se eles tivessem. Um parente. E um médico dissesse isso pra eles. Eles gostariam de ouvir. Duvido. Duvido. Nessas horas eu queria ser médica. Queria. É verdade. Eu queria pra tratar das pessoas que eu gosto. Eu queria ser médica. Pra não ter que dar. As pessoas que eu gosto. Na mão de outras pessoas. Eu não confio nos médicos. Eu não confio. Infelizmente. Não é uma opção. Eu recorrer a uma médica. E um médico. Mas eu não confio neles. Não confio. Eu não me dou bem com médicos. Eles são arrogantes. Eles não tem humanidade. Eles não tem sensibilidade. Eles não se colocam no lugar das pessoas. Eles não pensam. Que aquela pessoa poderia ser o pai. O avô. A mãe deles. O filho deles. Eles não se colocam no lugar da pessoa. Falta na medicina. Falta nos médicos. A humanidade. Abaixar essa crista deles. Essa arrogância deles. Por isso que eles não evoluem. E por isso que a medicina está sim. Em decadência. Por isso que a medicina está sim. Sendo questionada. E está em decadência. A ciência evoluiu. Só que. Os profissionais. Da medicina. Não evoluíram. Não evoluíram. Em termos de humanidade. Então você tem que ficar corrigindo. Esses profissionais. O tempo todo. Então é difícil. Eu vim para a esteira hoje. Para ver se eu consigo acalmar um pouco. Porque eu não sei o que fazer. Eu não sou médica. Eu gostaria muito de ser médica nesse momento. Para eu cuidar das pessoas que eu gosto. Eu. Porque eu não confio nos médicos. Eu não confio. Eu questiono o tratamento deles. Eu questiono a postura deles. A mança. A falta de humanidade deles. A falta de sensibilidade. De empatia deles. É. Essa. Esse despreparo. Essa falta. Eles querem pegar um paciente novo. Jovem. Que não tem desafio. Eles não tem preparo. É. Porque eu pegar uma pessoa com mais idade. Eles vão ter que se esforçar mais. E eles não tem formação. O grande problema desse é. O grande problema do profissional. Do médico. É que ele não tem formação. A formação dele é ruim. É carente. Então quando ele pega uma pessoa. Da terceira idade. Ele vai ter que ter mais conhecimento. Ele vai ser mais exigido. Por isso que ele tem esse discurso negativo. E isso me preocupa muito. Né. Porque eu fico pensando. Será que esse profissional. Tem bagagem. E preparo para atender uma pessoa da terceira idade. Que tem várias outras questões. Que ele vai exigir dele. Mais conhecimento. Esse que é o problema. Então por isso que o profissional da medicina. Tem esse discurso derrotista. E negativo. Dizendo. Que. Uma pessoa de idade. Pode ter problemas. Não é que a pessoa tem problemas. Mas é que ele não tem formação e capacitação. Para atender essa pessoa. O problema é nele. A carência é nele. Ele é incompetente. Para atender uma pessoa da terceira idade. É o médico que é incompetente. Para atender uma pessoa da terceira idade. Não é um problema. Porque o médico tem que estar preparado. Para atender todo mundo. Desde uma criança. Para uma pessoa da terceira idade. Ele se preparou para isso. Ele se formou para isso. Né. A medicina tem que ser para todo mundo. Agora vocês imaginem você ouvir de uma médica. Uma médica. Que existem pacientes bons. Para os tratamentos. Imagina eu ouvir isso de uma médica. Ela quer dizer que meu profissional. Que o meu parente. A minha pessoa que está comigo. Não é um paciente bom. Para a medicina. Foi isso que ela quer dizer. Imagina que eu fique com vontade de fazer com essa japonesa. Meter a mão. Nela. Meter o shihonage nela. Descer a mão nela. Nessas horas eu sinto foto do Aikido. De verdade. E que o Aikido te dá uma serenidade. Se bem que o Aikido. Me lembra japonês. E me lembra essa médica japonesa. Que eu fiquei com vontade de tapear a cara dela. Mas eu falei umas verdades para ela. Agora ela tem. Ela está cismada comigo. Mais uma. Todos os médicos estão cismados comigo. Onde eu entro. Fica todo mundo com medo. De mim. Porque. Eu discuti com todo mundo. E eu falo o que eu penso. Tem que ter força. Tem que ser muito guerreira realmente. É isso gente. Eu vou para a minha esteira. E hoje não estou bem para fazer programa. Até gente. Tchau.